Oi pessoal, meu nome é Cecília Bristolini e esse é A Mundo Que Fiz. Hoje nós vamos resolver uma questão do Enem de 2020 sobre cinemática. Então vamos lá. Nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo. Mas, ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sobre seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda no experimento real pode-se lançar uma bolinha com uma velocidade constante V0 sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Qual figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha? Então, ele está querendo saber qual que é o que vai ter a trajetória real de uma bolinha. se a bolinha começou com uma velocidade na horizontal então ela tende a continuar com essa velocidade então ela tem que continuar indo para frente só que a partir do momento que ela sai da mesa vai começar a agir aí a gravidade então ela vai começar a cair também então nós vamos ter a força aqui ó da gravidade que vai puxar ela para baixo então ele vai continuar movendo para frente mas ele vai caindo então vai dar uma parábola então vai ser igual a letra D então a bolinha está aqui ela continua indo para frente e ao mesmo tempo caindo pela ação da gravidade então esse é um lançamento horizontal que vai dar uma parábola tá? então não pode ser a letra A porque ele foi para frente e depois caiu, né? não faz sentido nenhum esse é o que acontece aqui nos desenhos então não pode a letra B não pode ser porque ele vai em diagonal, né? então tá, ele está caindo e indo para frente mas não é em diagonal a letra C, ele simplesmente cai, né? e a velocidade para frente ele teria que continuar a letra D é a nossa resposta e a letra E está o contrário, né? da resposta correta gente, eu espero que vocês tenham entendido se você ficou com alguma dúvida deixe aqui nos comentários se você gostou do vídeo não deixe de se inscrever no canal curtir o vídeo e compartilhar com seu amigo e eu te vejo no próximo vídeo tchauzinho